E tem super oferta imbatível para a Semana dos Pais aqui no Central Max Supermercados, confira! Temos arroz Anceli cinco quilos por R$17,99 no cartão Central Max. Óleo de soja Coamo novecentos ml, R$4,99 no cartão Central Max. Cerveja Antártica lata trezentos e cinquenta ml, por apenas R$1,99 no cartão Central Max. Carne bovina costela minga, peça ou pedaço, R$17,95. Queijo mozzarela peça ou pedaço, só R$29,90. Iogurte Danone garrafão um quilo, duzentos e cinquenta gramas, por R$11,99. Lava-roupas Omo lavagem perfeita, oitocentos gramas, por R$11,99 no cartão Central Max. E muito mais ofertas você só encontra aqui no Central Max. O máximo em supermercado, loja de Presidente Epidácio.